A Balança Comercial Brasileira registrou Superarte na terceira semana de fevereiro. Os dados foram divulgados hoje pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Na terceira semana de fevereiro, o Brasil vendeu mais do que comprou do exterior. O saldo positivo de acordo com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior foi de 370 milhões de dólares. As vendas de produtos básicos como petróleo, soja, café, carne bovina e fumo foram os destaques. Desde o começo do ano, o volume de produtos vendidos ao mercado externo já superou 28 bilhões de dólares. Um aumento de 3,7% em relação ao mesmo período de 2011. Entre 2002 e o ano passado, as vendas brasileiras ao exterior aumentaram quatro vezes. Em 2011, o Brasil atingiu o maior recorde da história em exportações com 256 bilhões de dólares em bens, mercadorias e serviços vendidos ao mercado externo. Um aumento de 26,8% em relação a 2010. Os variados produtos que o Brasil vende ao exterior e a diversificação dos países compradores são os fatores apontados pelo governo para os sucessivos recordes nas exportações brasileiras. China, Estados Unidos, Argentina, o mundo árabe e o Mercosul são os principais destinos das vendas nacionais. Mais de 50% das vendas do Brasil ao mercado externo são de produtos semi-manufaturados e manufaturados, como os aviões da Embraer. Já os preços das commodities, que são matérias-primas básicas como grãos e minérios, continuam em alta no cenário internacional, o que garante as compras externas, mesmo com a crise econômica na Europa. Obrigado por assistir!